Sermos exatos, 245 mil reais em multas. É o que o modelo tinha, um veículo da marca Ford, modelo K, Ford K. Os policiais fizeram abordagem no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Marialva, que fica na BR-376, e se surpreenderam aí com a quantidade de multas. Olha aí o motorista parando, sendo abordado pela polícia. Esses 245 mil reais em multas são equivalentes a multas por excesso de velocidade, dirigir sem o cinto de segurança, falar ao celular enquanto dirige, e também por ultrapassagens em locais proibidos. Tudo isso se somou e chegou a esse valor absurdo. O motorista disse que pegou o carro emprestado. Mesmo assim, ele pagou multa porque estava sem a carteira de habilitação, e também dirigindo com os documentos vencidos do veículo. O carro, Rivaroli, pertence a uma empresa de Londrina. E agora vai ficar aí detido, retido, no pátio da Polícia Rodoviária Federal de Marialva, até que o dono pague a multa para retirá-lo. O que a gente acha bem provável, porque se o carro vale uma média de 12 mil reais, tem mais de 200 mil reais, muito provavelmente vai acabar ficando aí no pátio. É aquela velha história, né, Rivaroli? O carro pertence a uma empresa. Empresa não pede pontuação na CNH para não identificar condutor. Então a gente vai usando o carro, vai levando multas, vai abusando do trânsito, até que a polícia pegue, né?